. 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 É o circo! É o circo! É o circo! E para acelerar? É R2 Bora! O Moira está... Onde está o tempo? 2, 1... Bora, bora, bora! Estou puxando a nitro já! Vou já à direita dela! Estamos cortados! Olha, olha, olha! Olha a salteza! Fiz um tricic no ar, Zé! É curto! Olha o Lili! Cuidado! Bora, bora, bora! Cintraí, cintraí, cintraí! Cintraí, tabula bem-campo! Cintraí! Vai, vai, vai! Calma! Calma! A bola está no ar! Calma que a bola está no ar! Calma! Cuidado, Zé! Pede aí, falei! Cuidado com a blizz, oh my God! Não, não, não! É para outro lado! Estreita! Estas a jogar para ele? Estreita! 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 Está aí! Está aí! Estreita! Está aí! Está aí! Está aí, está aí! Que puta! Está aí! É porra! É porra! É porra, Zé! Marca o gol. Centra, centra. Eu falhei, mano. Centra, centra, centra. Está centrado, está centrado aí, colega. Olha, eu falhei. Explodiu. Explodiu, Zé. Oh, vós, meu. Bora, bora, seu centra, centra, deixa, deixa. Ei, corta aí. Vai centrar, vai centrar. Bora, bora. Olha que a bola está do nosso lado. Bora, bora, Zé, bora, bora. Não deixe, não deixe, não deixe. Vai, Henrique. Tá, 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 tá. Cuidado aí com o Mac da Monks. Cuidado com o Mac da Monks. Um beijo, alguma. O gajo é para um arco-íris. O gajo liberta um arco-íris. O gajo liberta um arco-íris. Toma, toma, Zé. Bora, 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 bora. Centra, centra, centra. Centra, 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 centra. Centra que eu dou as pernas dela. Oh, meu Deus. É minha. Oh, meu Deus. Calma. Corta o gajo, corta. Isso é para apanhar, Zé. Busse, nitros e... Corta aí, corta aí, corta aí. O que é que faz? É o nitro, cuidado. Ai, Zé, que... Ai, eu não certei na bola. Eu também não, Zé. Tá indo a bola. Está indo a eles, está indo a eles, bora. Bora, 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 cintra, cintra, cintra. Cintra, 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 cintra! E o nosso, é nosso, é um gol, é um gol, é um gol. O meu Deus. Marcaste o gol que cai direito da baliza, Zé. Oh, meu Deus. Chã. Ai, Zé, curto, já estão a andar pelas paredes e tudo. Eu subo o mapa todo, mano. Vou cá até ao teto do mapa, quase, mano. está muito rígido isto espera, espera vai, centra, centra se quiseres entrar com o meio é gol está aí, está aí, é gol, é gol está andando no TTC olha, olha o curto está andando pela perda olha, olha, olha olha, olha curto, curto, sou o maior do Berra está andando pela perda bora, bora, deixa, deixa, deixa é isso, Sils olha, eu passei por cima da bola olha, olha, sai da frente toma olha, olha olha, estou andando no TTC dentro do Sils olha empurra, empurra, empurra está, está, vem, vem olha, eu falhei gol, gol, gol gol, gol, gol gol foi lá o teu gol olha, foi lá o teu golzinho de um caminhão olha, olha olha, olha que puta eu acho que ia acertando nela olha, quem é que está de frente quem é que está de frente, bora, bora, bora olha olha primeiro toque foi o meu mais dez bombes olha deixa olha 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 a bola solta muito olha 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 está a entrar está a entrar está, está, deixa, deixa, deixa a caminha toma ai olha vai vai mas que é isso, já está a casar dele é olha 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 Tira-a daí! Tira-a daí! E a Brindis já está a ladrar à pé! Cursos! Cursos! Vai, vai, Rico! Estou a dar bem à pepe! Agora é minha! Tira, tira! A confusão de carros! Agora, agora, Sils! Sils, marca isso! Sils, é só se entras isso! Marca ou se entra! Eu vou, eu vou! Deixa, deixa! Estou de frente! Gol! Gol! Bateu no post! Como é que é possível, mano? Como é que é possível? Toma! Calma! Vou para trás, vou para trás! Está lá? Está lá? Olha, falhei! Falei! 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 Pode um 30 segundos, Sils! Não deixa marcar! Deixa marcar aí, Sils! Olha! Olha! Que anda pesada! Bateu em ti, Sils! Bateu em ti! Bora, bora! É direito à baliza! Isso! Isso! Deixa! Gol! Gol! Falei! O que deu confusão foi, mano? Olha aqui, gola! Falei na confusão, Zé! Só conta o ex porquê, Zé! Só dei uma nessa de cara, vai lá! Olha eu da a bala nessa de cara! Ah! Fale! Caralho! Pô, os gás ficarem no YouTube! Aí, quem ficou à frente? Estou de frente, Zé! Estou de frente! Eu não vejo ninguém, penso que estou à frente, Zé! Ah, os gás chegam lá para dar rápido, mano! E aí, os gás estão mortais, não vejo? É? 10 segundos, está ganhando, não? Calma, está ganhando, Zé! 2G, mano! 2G, Zé! Somos os maiores, não há hipótese! Está aí? Cheio de truco! Está aí, está aí! Está aí, Zé! Vamos ver se do Loret? Não, não há, não há! Ganhou o Venom! A reventar! Instalar agora! Bora! Já tenho! Já instalei! Capacete bombeiro do carro! Oh, mano! Sinto muito! Olha as gás ali, sinto muito! Quem foi MVP, Sils? MVP! Bichão! MVP! Aí, olha o pingo do rico, Zé! Estou a jogar da África do Sul, Zé! Estou de férias, Zé! Dá-lhe x, dá-lhe x, dá-lhe pronto! Estão, Quinha! Estás a geladrar aqui, maluca! Estás a apoiar a gente aí! Estou quer dizer, a gente faz o primeiro jogo online, limpamos logo aqui os gajos! Oh! Então não sabes! Um gajo com um pingo de 580! Ah, ah! Kurt! E eu, e eu! Só toquei quatro vezes na bola, Kurt! Não é? Sério? Quatro vezes? Onde é que fez isso? Não sei! Fiz 40 pontos! Eu ainda estou ouvindo isso, mano! Olha, vai arrancar já, não vai? O Silas, como é que eu consigo marcar todos os gols sós? Olha aí o sub! Está em sub! Venda maluco! Olha o gajo ali nos comentários! Ele é da LES 55! Ah, está lá! Sinto muito, sinto muito! Ricos, o sub! Ha, ha! Caramba, Guira! Bora, bora, bora! Está em sub! Curto, curto! Campozinho dó! É, isso é para arrebentar! E ao campo! Ah, ah! Aqui, ao menos, não chove! Aí, olha lá quando aceleras! Já abro a peida toda! Curto! O meu abre uma peidinha! Legal! Eu também abro! Ai, Zé! Parece carro do Ratman! Que é esse? E agora tenho um chapéu de bomba em cima do carro! Ah, ah! É gol! Faltam um! Está a procurar um jogador! Falta aí um jogador! Ah! Então já foi tudo! Bora! É agora! Sinto muito! Ai, Zé! Como é que eles cheiram, Zé? Como é que eles cheiram tão rápido? É nitros? É nitros? E mano assim que eles! Bora! Que eles gastam um pros! Olha aí! Bora! Minha! Bora! 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 Isso está muito perigoso! Não vai! Já cortei! Olha aí! Bora! 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 Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Não! Não! Oh, come on, mano! É sério, Zé... Olha aqui, eu dei-lhe aqui e baixo cortou! São pros! Ah, ah! Pros de maltas de pilão-pilão? Ainda fui lá quase, olha! Vou dar para baixo para dentro. Cuidado aquele prosinho da hora! O Mubeneck nunca está no... O Mubeneck nunca está no sítio certo! Olha o carro-canto dela! Ah, ah! Bora! Olha, olha! Pois é, já está ao pé da nossa belice! Falhou! O que é isso? Olha, olha, olha! Ah, mano! Os gatos são grandes ninjas, meu! Olha aquele, olha para ele! Olha para o rosto, o rosto! O rosto é rosto! A minha câmera não parece isto, mano! Eu estou completamente fora da situação! Vai, vai, vai! Ah, falhei, mano! Vinha, vinha! É gol! Deixa, deixa, deixa! É gol! O Zé deu para rala para dentro da belice! Era para certificar, Zé! Olha se viesse um gajo com foguete! Vou confirmar, já, já! Olha se viesse um gajo com foguete! Olha ali, viste! Zé, vamos voltar a voltar a isto! Vamos ver se ganhou essa baleia logo ao início, que eu vou para a defesa! Já estás! Já está a ganha! Já ganha, Zé! Está lá no cantinho, o salto é que dá cabo disto tudo, meu! Olha! 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 É o maior do rio dele, este gajo! Vamos aqui comprar! Sei nem que eu bato da bola! Mas a bola não está naquele sítio, Zé! Olha! Vem outra vez! Aí, Zé! Eu gajo ganho sempre para o... Ah, já! Esqueci isso! Para eu gajo as pedras! Bora! Bom! Sério? Bora! Bora! Está em jogo! 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 Volou! Volou! E é oposto, mano! Impossível, mano! Oposto, Zé! Eu acredito! Minha! Bora! Está acusado! Agora! Senta isso! Senta isso! Senta isso! Está rico! Está aí! Está aí! Está aí! Está aí! Está aí! Assistências! 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 Olha ali! Cabeça! E agora! Truca! Bem, Zé! Backhand! Assim está bem! Bora! O truque é ganhar esta! Eu vou pujar direita a eles! Em vez de ir direita a bola, eu vou direita a eles! Eles mandam-se a bola para a equipe! Os gajos devem encurtir isto quem está! Ah! Ah! Vamos é tirar daí a bola! Ai, Zé! Ainda confusão, mano! O truque é manter nesse salve, Zé! Um é dar caçada sempre nesse salve! O resto... Lá aí, Zé! Olho! 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 Calma! Está tudo controlado! Será? Bora! Tira! Tira! Tira Street! Vai Street! Mano! Mano! Centra Street! Vai atrás dela! Dá-lhe! 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 Deixa-a vir! Deixa-a vir! Deixa-a vir! Deixa-a vir! Ai, a merda! Vinha! Ele cortou-a, mano! Ele cortou-a, Zé! Gol! É nossa! Calma! Calma! Falhei! Vinha! Gol! Gol! Eu falhei! Deixa! Vinha! Calma! Vou palhar balanço! É só centrar-te que eu já vou com a balanço! Pega fundo! Anda! Deixa-a! 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 Ah, falhei! Mano! Toma! 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 Eliminei um! Eliminei um deles! Como é que fizeste isso aí? Arrebentas com ele! Vais mesmo contra eles com o Nitro! Bora! Alma! Tira isso daí, Zé! Calma! Isso, tira isso daí! Ui, ui! Bem! Ui! Os gajos dão mesmo para os sabelizes! Saca daí, Seals! Isso, tira! Bem, Seals! Anda, Pep! Olha! Esplodiram, Zé! Sério? Cuidado que é para não... Ah, sério? Tira! Bora, bora, bora! É nosso agora! Está muito complicado! Temos tirado aí a bola, manos! Ai, Iosé! Desviaste a bola de mim! Estou à baliza! Estou à baliza! Vou tirá-la daí! Vou tirá-la daí! Ah, o gajo picou, mano! Olha aí! Boa! Ai, Iosé! Bora, 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 bora! Oh, my God! Passa aí para cima da bola! Bora! Está, 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 Zé! Oi! De olho-lhe! Está aí! É tu Zills! É tu Zills! Está, está, Zé! Está! Olha, olha! Ai, que de acordo, Zé! Sério? Olha, olha! Ai, eu tenho que contar para ele! Ah, vai para cá! Não, Zé! Esse salto e marcador, Zé! Esse salto é... É um jogador de foco e ninja, Zé! Cortou! Olha lá! Olha lá! Olha os marcadores! Olha o Zills! Aí! O gajo está bem bem! Na altura certa! Meu Deus! Zé, um minuto está para recuperar! Não me lixe, Zé! Nada! Vamos cá, quatro bolos! Já está! Vai ser para o nosso lado! Vai, 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 vai! Olha, olha! Já está! Já está! Olha, já marcou outro! O Salty, Zé! Ah, esse Salty é do Canex, Zé! Marcou os gols todos! Não está! Não está! Não está! Não está! O gajo está com cada coisa! Olha para eles! Marcou cinco gols! Já era a equipa dele! Está a jogar sozinho! Bota a gente! Olha, olha lá vai! Estou bem acerto! Mas só, opa! Agora! É só centrar! É só centrar! É só centrar! Já está! Já está! Já está! Já está! Já está! Tira aí da beleza! Está! Outra vez centrada! É agora! O gajo tirou! Calma que eu estou a ir atrás dele já! Querias! Toma! Anda corte! Anda corte, Zé! Esquece isso! Oh meu Deus! Deixa! Bora! Ah tá! Tá! Vai para aí! São centrar! Vai! Calma! Ai! Que puta de centro! Se chegas a ver este centro que eu fiz! Salta! Salta! Não consigo! Nem estou a ver! Ah bem! Ah! Falhei! Falhei! Vamos marcar mais um! Tira! 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 Ai! 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 Da tareia! Da tareia! 6-2! Não há B5! Foda-se! E está lá mais... Está lá mais por causa! Está lá mais por causa! Olha! 7 segundos era o nosso gol! Não é o nosso gol! Ei! Só se falou de... Oh! Ele chega primeiro, Zé! Também não pus nítano mesmo! E não vai marcar outro, Curto! Ah! Não! Sério? Ah! Puta...